Pode ir! Estou te alcançando! Vou passar do seu lado, ó! Não! Não! Não é isso! Faz somente! Vou passar do seu lado! Pode ir! Uhul! Tem uma coisa, minha... Na sua boca? Eu vou passar de você, Lulu! Vai reto, vai reto que eu não vou passar! Tchau, Lulu! Tchau, Lulu! Tchau, Lulu! Tchau, Lulu! Tchau, Lulu! Tchau, Lulu! Tchau, Lulu!